Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Aleluia! Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Lembrar de onde você Eu vou abençoar Não chores Não chores Tome posse Em nome de Jesus Eu vou abençoar Eu vou abençoar